Música Carlos Vendez agora aqui na Baris Semi Novos, esquinas da Itajaí e Comidão Batista porque nesta semana tem a semana Top 10 aqui na Baris Semi Novos 10 ofertas incríveis que a partir de agora você vai conferir aqui comigo e também com o Lincoln Bom dia Lincoln Bom dia Fábio, bom dia a todos, exatamente é o Top 10 as melhores ofertas do mercado aqui na Baris Semi Novos então você não pode perder, vem pra cá que nós estamos quebrando tudo vem pra cá, eu e minha equipe estamos esperando por você traz a proposta da concorrência que eu cubro, tá? então esse é um desafio que eu faço pra você traz pra cá, nós cobrimos a proposta da concorrência são mais de 100 carros aqui na minha loja à sua disposição então não perde tempo, vem pra cá, é a Baris quebrando tudo Feirão Top 10, então vem pra cá, me procura, meu nome é Lincoln vou fazer o melhor negócio pra você Muito bem, então confere comigo a primeira oferta da Baris Semi Novos eu tenho pra você, este Fingatino ele é completo é um atrativo 1.0, este é o 2017 semana Top 10, semana Top 10 da Baris Semi Novos de 35.900 por apenas 31.900 eu disse, 31.900 é 4 4 mil regais de desconto não dá pra você perder a oportunidade mais uma super oferta Fingate Bravo Wolverine, este é um câmbio automático motor 1.8, ano dele é 2014 preço, 47.900 para amanhã, só 41.900 eu disse apenas 41.900 é 6 é 6 mil regais de desconto é uma oferta Top 10 pra você aproveitar aqui na Baris Semi Novos que está quebrando tudo esta é a semana pra você trocar de carro na Baris Semi Novos mais uma super oferta Golf Sport Line este é 1.6, é um completo 2014 com apenas 43 mil quilômetros rodados pro ano é uma baixíssima quilometragem por apenas 44.900 Lincoln é uma oferta Top 10 pra tirar da loja amanhã sem dúvida Fábio, é uma oferta Top 10 um carro fantástico então só aqui na Baris você vai conseguir esse preço fantástico num carro impecável então não perde tempo vem pra cá manda mensagem agora no WhatsApp que eu te respondo agora agora olha só essa outra super oferta na Baris Semi Novos para amanhã semana Top 10 aqui na Baris Semi Novos Citroën Aircross esse é o câmbio automático motor 1.6 é um 2016 de 55.900 por 52.900 por 52.900 é 3 3 mil reais de desconto Lincoln é desconto de verdade Fábio então esse carro no mercado ele custa mais mas aqui na Baris Semi Novos você vai conseguir uma negociação totalmente diferenciada quer dar uma pequena entrada a Baris facilita pra você parcela no cartão então não perca tempo quer fazer um grande negócio vem pra cá que a Baris tá quebrando tudo Fábio agora olha só mais uma outra super oferta na Baris Semi Novos Nissan Versa Unique esse é 1.0 é um câmbio automático CVT o ano dele é 2017 de 59.900 por 54.900 eu disse apenas 54.900 neste é 5 mil reais de desconto pra você aproveitar nas ofertas Top 10 da Baris Semi Novos então não perde tempo e vem pra cá vem pra Baris Semi Novos mais uma super oferta Honda Civic XR 2.0 câmbio automático este é com teto solar bancos em couro é uma nave o ano é 2016 por apenas 78.900 eu disse só 78.900 agora olha só esse new Fiesta é um sedã 2014 câmbio automático motor 1.6 por 38.900 apenas 38.900 é a oferta da semana Top 10 na Baris Semi Novos para amanhã segunda-feira você vem pra Baris Semi Novos esquinas da Itajéi com a Abidão Batista e vai aproveitar uma super oferta Top 10 porque a Baris Semi Novos tá quebrando tudo inclusive os preços os preços quebraram na Baris Semi Novos despencaram em você vai fazer a melhor negociação amanhã segunda-feira mais uma super oferta HB20 Sedan esse é um Comfort Style motor 1.0 o ano dele é 2.015 de 38.900 por 34.900 eu disse apenas 34.900 é 4 4 mil regais de desconto mais uma super oferta Figuete Grande Siguena esse é um ponto 4 é um atrativo 2015 de 38.900 por 35.900 é 3 3 mil regais de desconto não dá pra perder a oportunidade vale a pena manda agora o WhatsApp que está na sua tela agora pra fechar as ofertas da Baris Semi Novos ofertas top 10 nós preparamos pra vocês este Peugeot 207 este é um ponto 4 é um 2013 manda agora o WhatsApp que está na sua tela porque esta oferta está assim ó 2 mil de entrada apenas 2 mil de entrada neste carro bem calçado de pneus você dá só 2 mil de entrada e o restante com parcelinhas de 498 regais parcelinhas de apenas 498 regais os 2 mil de entrada você pode parcelar no cartão e as parcelinhas não pesam no bolso Lincoln exatamente Fábio então quer fazer um excelente negócio vem pra Baris me procura eu e minha equipe estamos aqui pra fazer o melhor negócio pra você aqui na Baris sim Fábio dá negócio fácil rápido e com economia no seu bolso então quer fazer um excelente negócio nos procura vem pra cá manda o WhatsApp que está na tela que eu vou te responder agora são ofertas top 10 na Baris quebrando tudo essa semana não perde tempo vem pra cá porque o seu próximo carro está aqui vem pra Baris Seminovos amanhã você não pode perder a oportunidade de aproveitar uma destas e muitas outras ofertas top 10 que tem aqui na Baris Seminovos esperando por você engines 5 1 2 1 2 2 2 2 3 2 3 9 8 Obrigado.